Música Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito especial para Zurique. Um advogado brasileiro especialista no RER City, o Dr. Simoé Bata, de São Paulo, Brasil. Bom dia, eu sou Enzo Caputo, advogado suíço, banqueiro com SwissBankingLawyers.com. Bom dia, Simoés. Bom dia, Enzo. Um grande prazer estar aqui, ter sido convidado por você nessa linda cidade de Zurique. E é um grande prazer estar aqui, podendo dar alguns esclarecimentos a respeito deste regime de regularização brasileiro, de repatriação de bens, de regularização dos bens, dos ativos que estejam no exterior. E eu estou muito feliz de estar especialmente com você, porque sei que você é um advogado muito conceituado aqui na Suíça, já pôde ajudar clientes do mundo todo com programas similares a este brasileiro, como os italianos, os americanos, os alemães. Então é um grande prazer estar aqui ao seu lado. Obrigado, obrigado, Simoés. E, 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 Citi, perguntas e respostas. Que tipos de bens e direitos podem ser declarados? Enzo, a lei brasileira é bem eclética. Ela vai permitir a declaração dos mais variados tipos de bens, como imóveis, depósitos, trusts, offshores, quotas, desde que elas não tenham sido declaradas, obviamente. E, especialmente, o que eu acho muito interessante para os brasileiros é com relação às contas suíças, por exemplo, contas secretas na Suíça. Na Suíça, elas podem ser declaradas neste momento com todos os benefícios e a tranquilidade que os brasileiros precisam. Obrigado. Se eu tinha bens em outro país, como a Suíça, e não havia declarado, como devo proceder? Essa é uma questão interessante, porque se a pessoa tinha bens e não tem mais nesta data, mesmo assim, se ela era residente no Brasil em 31 de dezembro de 2014, ela deveria ter declarado esses bens e ela pode enfrentar alguns problemas por não ter declarado. Então, a recomendação e as normas que a Receita impõe são que a pessoa faça a declaração neste momento. Então, ela vai ter um valor total dos bens em 31 de dezembro de 2014. Mesmo que ela não os tenha mais, ela pode aderir ao regime e fazer a declaração normalmente. Como pode aderir ao regime? Para aderir ao regime, a lei brasileira é relativamente simples. Você fará uma declaração eletrônica no próprio site da Receita Federal. Para isso, você precisará de um advogado ou a própria pessoa pode fazer com um token digital. Porém, obviamente, eu acredito que seja muito interessante você ter aí um advogado especialista ajudando a pessoa a fazer tal declaração, porque o programa, apesar de ser relativamente simples, tem algumas minúcias que devem ser analisadas especificadamente a cada caso, não é isso? Obrigado. Como declarar o bens no caso do falecimento do titular? Essa também é uma questão muito interessante. A lei, ela permite que mesmo no caso do falecimento do titular, a pessoa pode ser optante pelo regime Herkut. Para isso, o espólio fará a declaração, o inventariante poderá fazer a declaração e aderir aos termos da lei, é isso? Obrigado. E os funcionários? Como é essa situação com os funcionários brasileiros? Podem, os funcionários do governo brasileiro, podem aderir o programa? Essa questão é complicada. Realmente, diante de todos os escândalos de corrupção que o Brasil veio passando nos últimos tempos, agora estamos passando por uma situação crítica, a lei não permite que os brasileiros que trabalhem em cargos eletivos ou cargos de chefia, que trabalhem para o governo brasileiro, façam a adesão ao regime, se eles estavam trabalhando para o governo na data de publicação da lei. O que é muito interessante, porque a lei foi publicada em 14 de janeiro de 2016. Então, se em 14 de janeiro de 2016 a pessoa trabalhava para o governo brasileiro, infelizmente ela está impossibilitada. Como faço para realizar o R.E. R.City? Enzo, acho que antes de mais nada seria muito interessante consultar um advogado especialista no assunto, um advogado aqui também, conversando com você, e aderir ao regime é simples, é realmente fazer essa declaração eletrônica e pagar as multas correspondentes, o imposto, que vai ser considerado como ganho de capital, e a multa junto com tal tributação. Obrigado. Posso rectificar a declaração? Sim, essa questão veio sendo enfrentada pelos advogados no Brasil, eu venho tendo alguma experiência com isso. muitas vezes as pessoas fazem uma declaração parcial, depois se lembram que tinham outros bens, ou acabam muitas vezes descobrindo outros bens, outras contas na Suíça, e neste caso, sim, o sistema vai permitir que seja feita, então, a retificação, fazer uma retificadora da DERCAT, que é a declaração, e a pessoa pode inserir no sistema esses novos bens e fazer o pagamento proporcional, sairá uma nova data de pagamento. Obrigado. Agora, a pergunta mais importante, quanto custa para fazer a RCT? Quanto custa? Quanto dinheiro? Essa pergunta é sempre importante, não é mesmo? No Brasil, eu acho que você tem experiência nesse assunto, nós trabalhamos aí com as questões de voluntary disclosure internacionais, e a situação brasileira, ela é muito interessante, você vai pagar algo em torno de 21%, a lei fala em 30%, mas por conta de algumas análises e da flutuação do câmbio, no final do dia, você acabará pagando algo em torno de 21%, 22%, o que é muito razoável para que você possa ter a sua tranquilidade no dia a dia. Obrigado. Se você tiver mais perguntas, pegue o telefone e entre em contato no número 0041 442 124404. Obrigado. Até a próxima vez. Obrigado. Obrigado.